Que bom é o que você faz Que bom é, faz o que é natural Navegar nos braços do mar Me embalar e aos olhos do céu Cantar e deixar para trás As máscaras Que bom é o que você faz Que bom é Estava um belo dia O céu primeiro é ver eu Vontade de ficar Contigo a tarde inteira Ai, 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 ai E as flores a chover Com as cores de abril E o tempo a voar No rio se deita a lua cheia Ai, 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 ai Sei que eu vou me entregar Que bom é o que você faz Que bom é o que você faz Que bom é o que você faz Mas esse ocaso vai levar-te a cascais Deixando essa canção sem final Noitro sal ao luar, sei que vou me entregar Bem como o tejo se entrega sem medo nos braços do mar Ai, que bom é o que você faz Que bom é o que você faz Ai, que bom é, que bom é Ai, que bom é, que bom é Que bom é, que bom é Ai, que bom é, que bom é Fá... Ah, 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 ah Ah, ah, ah